Não precisa esperar, claro. Cafézinha. É a boca. Cafézinha. Ficou. Ficou. Tá feito. Obrigada, Bernardo. Tá forte o café? Obrigada. Tá bom diferente. Obrigada, Bernardo. É de plástico. A mortadela estava congelada. Vou comprar carne. Vou sem carne aqui. Só tem uma que eu vou usar. Obrigada. Obrigada, Bernardo. Obrigada. Caraca. Viu, hein? Tô com a perna queimando. Viu, hein? Tem um menino daquela minha cidade que morreu assim. Uma rata. Tá repreendida. Obrigada, obrigada, Bernardo. Outra, eu não bati a meta. Tô ficando. Dá pra ver? Tô sim. E de manhã tem muita rinite, né? Então... Dá pra ver. Austem. Ai, amigo, quem dera. Fage um café da manhã bem especial para você. Aceite. 1999. Não chegue.. a imunidade é muito baixa. Simples.. vai com a minha bicicleta. Bom dia Mãe. Bom dia. Bom dia Renata. Sumido, como você tá? Cara lembrei de você ontem, eu falei, acho que ele me bloqueou, cara. Ai... tô travando, não tá? Eu também. Ah tá, aqui ó. Obrigada. Vou seguir. Queijo suíço, presunto, ovo. Ai que delícia. Eu também tô fazendo muita, muita coisa. Necessidade. Eita. E digitando. Ai. Ai que delícia. Tá travando, né? Ah tá. Pão, pôr biquê. Ai que delícia. Eu também vou ter treinado. Eu vou ter treinado. em casa, né? Em casa, né? Mas... Vamos ver. Tô gripada. Tô gripada. Não. Não pegue. Tô com muito calor. Tô com muito calor. Tô. Vamos botando fogo nos postes daqui. Tem café não. Tem que trazer o pó de café. Bom, amigo, só avisar. Obrigada, Renata. Traz uma lembrança aí da sua. Então, sei que eu tava... Obrigada, Renata. Cival, você não come. Não quero saber se você se chama Cival. Segundo que você não come, você é especial. Por não comer. Obrigada. Obrigada, Renata. Amigo. Calor que eu tô, gente. Será que vai faltar uma luz aqui? Luiz não, né? Luiz não é.